Satisfação e você ficar horas tentando entender o que é isso. Tem lá o povo tirando a sobrancelha, o povo que gosta disso aí. Esse aí é uma espuminha, né? É bonitinho, né? O povo vai cortando, eu não sei se ele faz barulho. Será que ele faz barulho ou é só a satisfação de ver passando a faca ali? Ah, ele vai criando um outro formato. Esse do sabonete... Esse é sensacional, né? Eu fico chateado com esse aí. Por quê? Eu espero que a pessoa reaproveite, porque tá jogando um sabonete fora. Mas dá pra reaproveitar. Ficado daquele jeito? Claro que sim. Você pode tanto voltar ele a ficar uma coisa sólida, como você pode pegar e colocar num saquinho e colocar ele pra ficar cheirosinho. Você já fez isso, fala a verdade. Você já fez essa atividade aí. Eu nunca destruí, mas já fiz sachê pra deixar no armário, com o cheirinho que eu gosto. Boa, bom escolher. Escolha o cheirinho que eu gosto, deixa lá. Olha lá, ó. Corpo milhões de pedaços. É, muito trabalhera isso. Ai, não. Esse é terrível. Ui, ui, ui. Reportagem na tela. Confessa, vai. Você já se perdeu no tempo vendo esse tipo de vídeo na internet. Você acha satisfatório esse tipo de vídeo? Eu acho. Você perde um tempo do teu dia vendo esse tipo de conteúdo? Com certeza, umas duas, três horas, vai rolando, rolando aí. Você acha satisfatório alguém descascando um sabonete em cubos? Acho. Parece que é muito bom, assim, descascar, sabe? Mas o que pode ser satisfatório pra você pode não ser pra mim. Por exemplo, tem gente que adora ver esse tipo de conteúdo. Eu tô fora. Eu acho bem legal. Parece que, tipo, tá limpando tudo. Daí vai ficar perfeita a pele. Dá vontade de ficar apertando na cara dos outros. Olha o estado dessa unha. Rapidamente, aquele dedão mal cuidado fica bonitão. A podóloga Nath Carvalho é a responsável pelas transformações. E faz questão de postar todas no formato satisfatório. Um dia, eu por um acaso, sem nenhuma pretensão nenhuma, né, gravando. E eu mesma gravando e fazendo o procedimento, eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram e deu muito certo, né? Todo mundo visualizou e tal. E aí, depois, eu comecei a pedir pras clientes filmarem, né? Porque eu atendia domicílio. E daí, depois, eu comecei a ir no lugar fixo e arrumei um tripé de uma ring light. E aí, eu faço isso até hoje, né? Coloco o tripé, coloco o celular, com a câmera virada pra baixo e consigo gravar todos os atendimentos. A profissional já tem quase 90 mil seguidores nesta rede social. O sucesso na internet reflete na clínica. Hoje, meus clientes vêm aí, 90%, né, são das redes sociais. Tem dia que eu atendo o dia inteiro, eu não conheço ninguém, não sei quem é, entra e sai. E aí, eu consigo fidelizar muitos, né? Porque tem muitos que não precisam vir sempre. Outros, sim. E também tem o boca a boca. E aí, vai formando, né? Aquela corrente bem legal. Além de produtora, Nath é consumidora de vídeos satisfatórios. Eu gosto muito. Obra antes e depois, né? Tipo, começar a fazer obras, fazer casa, essas coisas, limpeza. Eu gosto bem de ver. Vídeos curtos, geralmente acelerados, e que não agregam muita coisa. Por que sentimos satisfação ao assisti-los? Esse tipo de vídeo não faz a gente pensar muitas coisas, né? Então, você às vezes faz uma higiene mental. Você, por exemplo, tá com um grande problema pessoal. E você ficou com aquilo obsessivo o dia inteiro aí na sua mente. Esse tipo de vídeo, eles são vídeos curtinhos, que você tem uma previsibilidade do que vai acontecer. E isso te dá uma higiene mental, muito parecido com escutar música. Muitas vezes que você se desliga, ou você praticar um yoga, ou uma atividade física. Que você fica tão concentrado naquilo que você desliga do seu cotidiano. Além da sensação de relaxamento e de esvaziamento mental que assistir esse tipo de conteúdo nos traz, tem também um outro lado, que às vezes você não se atenta. Pode ser que você passa horas vendo esse tipo de vídeo para fugir de algum problema. Além de poder viciar, nós passamos a ter um postergador compulsivo. E uma pessoa que posterga é uma pessoa que tem baixa autoestima. O princípio da autoestima é justamente eu ter um compromisso comigo e eu cumprir o compromisso. Isso vai me dar uma força interior. Eu vou estar usando bem o meu tempo, eu vou concluir o meu livro. Então, essa questão de muitas vezes estar alheio à importância do nosso tempo pode ser muito importante para quem perceba, de alguma forma, está percebendo que está perdendo muito tempo com isso. E como largar o vício dos videozinhos prazeirosos? Entra em contato com você, olha como você está levando a sua vida, o que você gostaria de fazer diferente. Provavelmente tem alguma rota de fuga emocional sua que você não está lidando bem. Então, isso pode ser um indicativo importante e um caminho construtivo quando você para de fugir e de desperdiçar tempo. Porque tempo é vida e a vida é o que a gente tem de mais precioso. Eu vi o camarada cortando, podando a cerca-viva ali, esse me dá muita satisfação. Ou aquela máquina de lavar calçada, que os caras lavam aquelas calçadas imensas, aí mostra o antes e o depois. Ou mesmo esse mesmo trabalho de fazer o corte ali, os caras que fazem o contorno das calçadas. O que mais? Antes e depois de construção. É, reformas, construções. Reformas. Gosto também de ver alguns negócios sobre construção de trailer, porque eles conseguem colocar num espacinho desse tamanho, trocendo as coisas que a gente não conhece. Cria uma mansão ali, né? E a curiosidade de ver o trabalho, o fim do serviço deles, né? Como é a solução que eles deram pro problema que tinham. Agora, tirar a espinha ali, cravo, não. Eu não sou muito dessa praia, não. Olha lá, a sobrancelha. O que ela tá fazendo? Cera ou não? É, cera. Ela tá limpando a sobrancelha agora com pinça. Tá bom. Eu não vejo muito porque assistia negócio desse. Eu também não. Ó, então, é isso aí. A ideia era a gente mostrar pra você, levantar essa discussão, quais os vídeos que você assiste aí na internet, que são aqueles bem prazerosos. Cuidado, hein? Quase uma hora da tarde. Ainda hoje, nós vamos voltar naquele caso da policial que...